Meus senhores, minhas senhoras, Fábia Rebordão. Fábia Rebordão Fábia Rebordão Desfazendo assim o jeito Do encanto que desfeito Leva os meus sonhos perdidos Por que habitas dentro em mim Sem pedir-se quer licença Contemplando minhas dores Dita de vez a sentença Pois eu recuso a presença Que matou tantos amores Dita de vez a sentença Pois eu recuso a presença Que matou tantos amores Porque traio assim meu corpo Na escuridão do meu quarto Onde vai o pensamento Fico a sós E pouco a pouco Dispo o pranto E visto a noite Que sossega o meu lamento Fico a sós E pouco a pouco Dispo o pranto E visto a noite Que sossega o meu lamento Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada